Bem amigos de outubro, chapa de fata com o Pokémon Y e rapidamente vencemos a Malva, que foi a terceira desafiante da Elite 4 e vamos para o próximo, o último que resta, que é o de metal, Iron Walk Chamber, tá aí, vamos lá. Essa Elite 4 tá sendo a menos impressionante que eu já vi, mas repito, eu não sei se é por causa dos personagens, dos Pokémon, porque eu tô forte demais, modéstia é forte, claro né, ou não, não fala o que eu me acho às vezes, mas não, é apenas autoestima um pouco acima da média, só isso. Vamos lá, ah, ele veio até mim, eita, ele é tipo um cavaleiro, gostei, gostei disso, Wickström, que nome tru, truzão, mas essa estrelinha na testa, hein, sei não, hein, estragou o personagem, mas tudo bem, vamos, ah, que bicho é esse, chaveiro, que, disseram que esse bicho é fada e metálico, só disseram, hein, olha lá, sapão, vamos ver o que você pode fazer, Ah, não posso usar o surf dois vezes, oh, que lixo, eu não tenho golpes bons pra lidar com metálico, vou botar meu leãozinho, vai lá, leleão, vai dar bala aí, Essa habilidade dele é um nerd, a outra habilidade dele é rovário, é um pouco mais decente do que essa nerd, ah, beleza, opa, é tipo Spikes, Spikes, hmm, movimento interessante, mais chato, ah, é, meu sapo foi pro nível 71, olha, tão probobás, acho que teria problemas com esse bicho, ah, vamos lá, vamos ver o que vai dar, Heleiro, entral, é, pudeou, vortex, hum, é, pudeu, vai ver só mato, empresta, hum, ah, meu Deus, ah, meu deus, já rolou, meu leãozinho é o meu bicho mais fraco, Ah, é, mas tudo bem, vou botar agora, vou botar meu locário, acho que seria bem conveniente mega evolui-lo né, mas vou de Close Combat minha, sabia que já foi restado, não, juju, huuu, 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 eu sou a capiojo, vamos embora, 3 comics, ah, Spand, hummm, um de Action Speed, ok, só precisava de um porranzinho, pra derrubar esse pacote Ih, mollo, cara, o Puponivo você tenta também Ai, que bicho é esse? Ai, Slash Que caralho é esse? Ah, é a evolução do... do Dol Blade, né Ai que estranho Hum, que farto derrubar esse bicho, hum, não uso, hum, podia usar o Pyroa, mas ele já morreu, vou trocar, vou trocar meu bom, vou usar o sapão, ele vai tomar dano do Spike, mas tudo bem, hum, vou trocar, um engraçado, só pra gente sentir o dano que vai causar, a gente tem exchange, que caralho é esse, que isso, oh oh, que deu, e você, não mudou de forma, 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 não mudou de forma de ataque e defesa, porque eu entendi, hum, um bicho curioso, pra finalizar, um scissor, eu não vou reviver meu Pyroa, eu sei que isso me custou, a vida do meu sapão também, mas, é, que seja, vou botar de volta meu, meu cara, o que, só isso já deve resolver, e em close combat, que deve ser um hit for0, é, me currou, é, acho que esse foi o mais difícil de todos, realmente mereceu ser o ultimo a ser Vou mostrar sim, vou sair daqui, e abriu-se as portas da esperança, hum, bom, eu vou curar meus bichos aqui antes de salvar, hum, eu vi meu sapão que faleceu durante a batalha contra o esquecendo do cara, ai meu deus, o C-24 foi tão, tão, sei lá, tão esquisito que, tão rápida, que nem deu pra conhecer direito de personagem, eu só gostei daquele cara do, aquele treinador do metálico, mas enfim, vou salvar, e no próximo vídeo, vamos ver, o que nos aguarda por trás da porta da esperança, vamos enfrentar a campeã e descobrir quem é, na verdade eu já sei quem é, porque esse jogo foi muito previsível, falou, valeu e tchau.